Você sabe o que é e para que serve um treinamento? O meu nome é Alessandro Sassi da Silva, eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas e hoje a gente vai falar um pouquinho o que é e para que serve um treinamento para a sua organização. O treinamento, em primeiro lugar, ele é um processo estruturado e organizado que vai repassar informações, desenvolver habilidades, modificar ou melhorar determinados comportamentos. Sempre quando a gente fala em treinamento, ele vai ter um objetivo bem definido, ou seja, no final do treinamento espera-se que as pessoas façam X coisas ou Y atitudes. Então, nesse caso, é importante que você saiba muito bem o que você precisa e qual é o resultado que você precisa depois desse treinamento que as pessoas vão passar. Um bom exemplo que a gente pode dar é assim, digamos que você precise que alguém aprenda a utilizar corretamente um extintor de incêndio. Nesse caso, o objetivo final desse treinamento é que a pessoa consiga utilizar de forma correta e segura um extintor de incêndio. Nesse caso, a sua tarefa é organizar e sistematizar esse conhecimento para dar o maior suporte possível para que essa pessoa que está aprendendo a utilizar um extintor de incêndio consiga desenvolver e entender todo o processo de utilização desse equipamento para que no final disso ela consiga executar essa ação com segurança. Esse é só um exemplo. Você pode, por exemplo, criar um programa de treinamento para melhorar o atendimento dos seus empregados com as pessoas e com os seus clientes, desenvolver novas habilidades de vendas. Esse é um outro exemplo. Enfim, tudo o que você acredita que pode ser feito e treinado desde que haja um objetivo e informações e habilidades envolvidas que precisem ser melhoradas pode ser foco de treinamento. De uma forma geral, o treinamento pode envolver quatro situações ou quatro objetivos. O primeiro deles é repassar conhecimento e informação. O segundo deles é melhorar ou ensinar novas habilidades para as pessoas que são o foco, que são o público-alvo desse treinamento. O terceiro é melhorar as atitudes ou comportamentos. Isso também pode ser feito através de treinamento. E o quarto é desenvolver conceitos ou ampliar conceitos, que aí já é uma área um pouquinho mais abstrata do seu foco de treinamento, mas ainda assim é possível, nesse caso, digamos que você precise criar novas estratégias de venda, novas estratégias de atendimento ao cliente, desenvolver algum produto que atenda a alguma necessidade muito específica, enfim, programas de inovação. Isso tudo já está nesse quarto campo aí do treinamento, que pode ser um foco do seu treinamento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana vai ter um vídeo novo, sempre falando sobre o tema gestão de pessoas. E se você tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão, pode comentar aqui embaixo que a gente vai procurar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado!